Olá, daqui a pouco o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social vai discutir as perspectivas de investimentos para o país em 2013. A reunião será no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar a conversar com a repórter Carolina Monteiro, que tem os detalhes. Carolina. Criado em 2003, o Conselho tem participado ativamente para o desenvolvimento do país e também para a criação de políticas públicas. Um exemplo é o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Além de ter dado recomendações para enfrentar a crise financeira internacional, a construção das parcerias público-privadas, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e a Agenda do Trabalho Decente. Esses são alguns exemplos de sugestões de propostas que foram formuladas no âmbito do Conselho. Nessa primeira reunião do ano, a presidenta Dilma Rousseff será apresentada pelos conselheiros um relatório sobre os investimentos do país e também propostas para garantir o crescimento ao longo do ano. Um crescimento com foco no trabalho, também na questão social, garantindo a todos comida na mesa, qualidade de vida. Claro, aliado também ao crescimento da indústria e à preservação ambiental. Quem abre a reunião é o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco. O início está previsto agora para as 10h30 da manhã com a participação da presidenta Dilma Rousseff, dos 18 ministros e os 90 conselheiros. Voltamos ao estúdio. Obrigada Carolina e você pode acompanhar aqui pela NBR a transmissão ao vivo da abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Lembrando que o encontro está marcado para as 10h30 da manhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.